Ô cara, e esse rio também? O que tinha de dar já deu. Tá dando aí, meu filho? Não, tô esperando o senhor, pra abençoar o rio. Agora não tem mais peixe? Antigamente, nós precisava de uma mistura, seu vigário. Nós vinha no rio e tava arrumado. Agora, é, envenenar tudo. É a civilização, meu filho. Que, em parte, é inimiga do homem. Ah, Raimundo, Jesus precisa voltar. E ele voltará, meu filho. Ah, não volta não, seu padre. Eu estive conversando com a escrita minha falecida essa noite. E ela me contou uma conversa que ela escutou lá no céu. Diz que tava Jesus, São Pedro e São José. Então, tinha chegado um defunto fresco da terra. Aí, São José falou pro defunto fresco. Como é que tá a minha situação lá na terra? Aí, diz que o defunto falou. Sua situação? Ih, nossa, São José. Você tá rico lá embaixo. Olha, você tem supermercado. Você tem açougue, tem sapataria. Você tem tudo. Tá rico. Aí, São Pedro perguntou. E eu? Como é que eu tô lá na terra? Aí, o defunto falou. O senhor tá rico, São Pedro. O senhor tá em supermercado, São Pedro. Farmácia, São Pedro. Hospital São Pedro. Água São Pedro. O senhor tá muito rico. Aí, Jesus disse assim. E eu? Eu tô querendo voltar lá. Como é que eu tô? Aí, o defunto falou pra ele. Não volta não. Porque, olha, lá embaixo o negócio tá todo na sua carcunda. É. Deu-lhe pago, deu-lhe ajuda, deu-lhe endorvo. Olha. Não vai lá que o pessoal vai cobrar tudo. Mudando de assunto. Você sabe o que está acontecendo com a égua do Coronel Libório? Ah. A égua tá boa. Por quê? Soube de alguma coisa? Morreu? O que que é? Não, não. É que faz tempo que eu não a vejo. Ah. Tá com saudade da égua, hein, seu padre? Tá lá no pasto lá. Sai lá e vê. Está bem. Deus ajude que pegue bastante peixe. Deus ajude, hein? Mas tem que fazer alguma coisa também, né? Não é só largar na mão dele, não. Olá. Quanto tempo. Ah, seu padre. Eu precisava muito falar com o senhor. Queria que confessasse o seu filho. Ele tá muito mais. Agora eu não posso. Apareça lá na igreja. Oi. Vocês vieram pescar também? O rio tá ruim e não tá nem beliscando hoje. Não, nós não veio pescar. O seu pinto é que quer falar com você. Tá melhorado, né? Tá até corado, ó, pois. Tá de oieira já quem viu você e vê agora, hein? Tá nada. Tá a mesma coisa. Nenhuma coisa nada. Seu pinto tava de cama, agora tá em pé, tá andando. É, não tô bom, não. Muita fraqueza. Ah, dá graças a Deus, minha ação. Ah, eu acho que Deus em pé já esqueceu de nós. Ah, não fala bobagem. Deus não esquece ninguém. Deus é muito bom. Mas o senhor até tá com sorte. Aí. Ele tava de cama. Seu pinto tava lá largado. Agora seu pinto já levantou. É só... O senhor dá uns remédinhos pra ele, que é pra ele frutificar. Ele tá bom, acabe? Não tô bom, não. O doutor disse que eu só tenho uma semana de vida. Como você sempre foi nosso amigo, eu quero dar em ação pra você. O que? Você quer dar sua mulher pra mim? Sim, o que que eu vou fazer com isso? Ah, ela é uma boa mulher. Eu não moro sossegado se ela não ficar amparada. Não, não. De jeito nenhum. Vai procurar algum parente dela. Ela não tem. Você que precisa tomar conta dela. Você vai tomar conta de mim, Raimundo? Eu não vou tomar conta de ninguém. Porque tomara eu cuidar da minha vida. E depois tá tudo errado isso aqui. A senhora tem que aguentar com seu pinto até a hora da morte. Não vem pegar espreito perto de mim, não, que vai o cavalo, o espreito, todo pra dentro do rio. Ah, planta batata. Ah, planta batata. E aí 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 E aí